E foram enterradas neste domingo, em Irapuã, as três vítimas de um acidente com um caminhão carregado com caixas de abelhas neste fim de semana. O acidente aconteceu no sábado pela manhã, na rodovia Roberto Mário Perosa, próximo ao Urupês. A mãe e a filha, de um ano e 11 meses, foram socorridas e morreram logo em seguida no hospital da cidade. O pai foi transferido em estado grave para o hospital Padre Albino, em Catanduva, mas morreu no fim da tarde de sábado. De acordo com a polícia, as vítimas seguiam no sentido Irapuã, a rodovia Washington Luiz, quando um outro carro cruzou a pista. O motorista do veículo em que estava a família se assustou, tentou desviar e invadiu a pista contrária, batendo de frente com o caminhão carregado com 70 caixas de abelhas, que seguia no sentido contrário. As três vítimas ficaram presas nas ferragens. Após o acidente, o enxame ficou ali na rodovia e os bombeiros precisaram usar roupas especiais para retirar as abelhas do local. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves.